Jipeiros de toda a região se reuniram nesse fim de semana em Agudos para um encontro de jipeiros marcado por muita lama. E para encarar essa disputa foi preciso muita força no braço. Veja na reportagem. Sem jipes fazendo manobras ousadas em um trajeto de 12 quilômetros. O encontro em Agudos foi de muita emoção, em uma trilha repleta de obstáculos naturais. A dificuldade aparece quando os participantes encontram os atoleiros pela frente. Esse jipe agora vai tentar passar por esse ponto. Muita lama, muita água, dá sol molhado. O motorista precisa de muita habilidade para conseguir subir. É tão difícil que outros estão na fila ainda tentando passar. Esses dois jipes estão atolados e outros vêm lá daquele outro atoleiro com muita dificuldade. Mas para eles, todo o sacrifício durante o caminho é motivo de alegria. A gente roda a fazenda inteira procurando onde tem o saco. Se for um terreno reto, a gente já não sabe que não vai passar ali. Sim, é isso mesmo. Quanto mais barro e buracos, melhor. Veja a luta do participante de Pedeneiras logo no início do encontro. Vamos, força! Quando o carro finalmente anda, a satisfação fica estampada no rosto. Está abrindo ali, na mão, ó, treme, a mão treme. Mas é gostoso, o negócio tem que ver passar. Alguns ficam pelo caminho. O objetivo principal da gente é o companheirismo, né, que o jipe desenvolve, né. Justamente aqui, ó, o papai já atolou, o outro está puxando, então, se ele não tiver um companheiro, ele fica aqui até amanhã e não sai. E tem também participante que prefere ficar na boa. O que vale mesmo é o dia diferente junto com os amigos. O churrasco está no jeito, nós esquecemos o garfo. Mas na natureza tem tudo, né. Posso provar? Claro. Vamos provar também aqui, com música sertaneja aqui no ambiente rural, muito gostoso. Essa carinha aqui também. Estão pegando música ao vivo, mas o ano que vem vai ter. Ô, maravilha, hein. Música